Nós vamos viajar numa nave de encantar Conhecer o céu Little Einstein Vem também Há tanto para ver Tanto para aprender Little Einstein É uma missão só nossa Está a contar 5, 4, 3, 2, 1 Entrei para a nave Para lhes colar Nós vamos viajar numa nave de encantar Conhecer o céu Little Einstein Vem também Há tanto para ver Tanto para aprender Little Einstein Olá! Vamos! Little Einstein Tu também Little Einstein Boa! Prepare-se Vamos! Shhh! Shhh! Tchau!